Canoa, muito felicidades por essa medalha de plata! Obrigado! Você pode assimilar o que significa ser um medalhista olímpico? Eu vou falar para vocês! Está bom? Sim, eu... Obviamente, estou muito feliz. Essa medalha, para mim... Físicamente, pesa muito. Mas pesa muito no sentido que... Nos últimos quatro anos, eu dediquei tudo para essa medalha. Essa medalha não é só para mim. É para minha família. É para os meus amigos. Para o Japão, obviamente. E para as pessoas que estão sempre a apoiar a minha carreira. Por isso, essa medalha não é só para mim. Você nasceu nos Estados Unidos, seus pais são japoneses. Por que decides representar Japão e não Estados Unidos? Para mim essa decisão foi... Foi mais por amor. Foi para minha família. Eu... Muitas pessoas não sabem, mas a minha família dedicou tudo para mim. Deu-me essa oportunidade para ser surfista. Para mudar para a Califórnia. Mais perto do mar. Mais perto dos campeonatos. E... Sacrificou tudo para mim. E foi uma maneira de eu representar a minha família. Com a bandeira do Japão. E representar o país do meu sangue. E sempre te gostou o surf? Sempre. Desde sempre. Desde três anos. A competência foi uma praia muito especial para o seu pai, Surigasaki. Por que é especial para essa gente que não sabe? Porque foi na praia que o meu pai aprendeu a surfar. Foi a praia que o meu pai aprendeu a surfar. Foi surfar todos os dias. Treinar. Competir. O meu pai fez tudo nessa praia. E... 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 Bom... É... Agora... O meu pai nunca... Nunca pensou que ia ser a... A praia onde ia haver os olímpicos. Mas eu... Eu senti essa energia do meu pai. É... É... Ter essa ligação com a praia. É... Absolutamente. Quantas vezes has repassado essa final em tua cabeça? Obviamente, esses olímpicos. Não é só... Não é só a semana que acontece na televisão. É muito mais. Já começou há quatro anos. Todos os dias eu pensei na medalha. Todos os dias pensei no ouro. Todos os dias pensei... O Athlete Village. O Olympic Village. Tudo, 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 tudo. Tentei imaginar tudo até ao máximo. E... Ao final... Estar ali... No pódio. Com a medalha. Com as melhores surfistas do mundo. Foi uma... Foi uma... Foi uma... Foi uma honra. Foi uma... É um momento que nunca vou esquecer. Para o resto da minha vida. E foi... Foi mesmo... Sou mesmo... Grato... Ah... Da minha família. Do país. E dos... E dos fãs que estão sempre a apoiar. Para essas pessoas que não sabem porque hablas português. Explica-lhes. Eu falo português porque... Eu tenho muitos amigos em Portugal. Ah... E simplesmente eu gosto de Portugal. Ah... Eu tenho uma casa. É onde eu gosto de passar as férias. Ah... E simplesmente... O poder de... De amigos. Ah... De viajar. Consegue... Eu consegui aprender uma... Uma língua. E agora... Pronto. Muito obrigada. Obrigado. Graças. Muitas graças. Parabéns. Muito sucesso. Muitas graças. Perfeito.